O Tá Na Cara! Muito bem, já estão todos posicionados, todos armados, Fernandão ainda aqui... Isso aqui tá com uma pegada forte, hein? Eu posso mudar de lado? Não, não, não pode mudar de lado. Fique aí, fique aí... O que é isso? A pessoa tá me agarrando! O Mionzinho já tá querendo furar o olho. Você tá precisando de um casal da teledramaturgia da Record. Você tem um casal, o Tarcísio e... Exatamente. Tem que ter. Vocês estão aí, ó... Mas ela veio hoje provocativo, Mion. Ah, já abraçou um pouquinho, Mion. Tá bonito. Mionzinho tá me chamando. Tá querendo furar o olho. Pra vocês... Mionzinho. O que você tá fazendo aqui? Você vai ter que botar a cara aqui, rapaz! Vai lá botar a cara no buraco! Fala, nem me avisaram! Você vai botar a cara no buraco? Eu boto a cara no buraco! Eita! Eita! Oi! Nós vamos revelar qual personagem o Tirolipa vai se transformar! É 3... Certo. É 2... Vai aparecer aqui? É 1... Você não vai ver, valendo! Cadê? Quem é você? Ah, já vi! Já vi o quê? Tá vendo aqui, ó! Tá vendo? Bota as bandas e pergunta! O tempo tá rodando! Eu sou homem? Sim! Sim! Eu sou gordo? Mais ou menos! Mais ou menos! Eu sou desenho animado? Não! Também! Eu sou... Eu sou famoso? Sim! Eu já morri? Não! Então eu tô vivo? Sim! Sim! Eu já disse que eu sou mulher? Não! Eu sou é homem? Sim! Mais é viado? Há controvérsias! É... É... Peraí, eu sou da novela? Não! Sou de filme? Não! Não! Eu sou... Eu sou o quê? É... 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 Vamos, vai, vai! Perguntas, perguntas! Peraí... Ô meu Deus... Você sabe que é homem? Sabe que é homem? Peraí... Não é de filme? Não é de filme? Não é de novela? Pode ser tudo! Lembra que pode ser tudo! Peraí, pode ser tudo! Mas qual é o tudo? O tudo é qualquer coisa! Pergunta ao trabalho! Eu não sou descendo de mato, não! Não! Eu... Peraí... Eu sou coisa de comer? Não! Coisa de comer! Ninguém me come, não! Ninguém me come, não! Ninguém me come, não! Peraí! É... Vamos! Pensa! O que mais pode ser? Se não é artista... Eu sou um aplicativo? Não! Eu sou um aplicativo! Não! Não é artista! Pergunta de trabalho! Não é artista! Não? Quanto tempo foi? Eu sou... Meuzinho, dá sua dica! Olha a dica do meuzinho! Meuzinho tem uma dica! Nossa! Olha a dica! Careca? Careca? Uma boa dica! Vem aqui, meuzinho! Faça a dica pra frente pras pessoas de cada vez verem sua dica também! O que é isso aí? Presidente? Sim! Calma! Lula? Não! Temer? Não! Dilma? Não! Não! A Dilma não é homem, pô! Trepes! Quem? Trepes! É quem? O Trepes! Estados Unidos, o Trepes! Como é que ele chama? O Trepes! O Trepes! Ele é o quê? Presidente da onde? É o Estados Unidos, o Trepes! Ele acertou! É o Tremp! É o Tremp! Põe a cara aí, Brady! Olha como é que você tava! Eu sou o Tremp! É o Tremp! Eu sou o Jonathan James! Você acertou uma salva de palmas pro Tirolipa!